Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Blog e eu trago hoje para vocês, olha só, estamos aqui com o mestre Alex Oliver, que é um famoso no mundo inteiro, ele é um escultor, escultor digital, trabalha com character modeling, que é modelação de personagem, trabalha com efeitos especiais, trabalhou com efeitos especiais e ele é de Fortaleza, onde ele tem um estúdio e uma escola, que ele dá aula e forma novos escultores e novos characters modelers para o mundo, então tudo bem Alex, beleza? Prazer! Tudo joia, prazer! Então o Alex está aqui em Belo Horizonte, na Casa dos Quadrinhos, onde ele está ministrando ainda um workshop sensacional, o pessoal está adorando, eu conversei com o pessoal que está fazendo e é doido demais o workshop de modelagem, modelação, escultura e com anatomia humana, né? Exatamente, digital e tradicional, né? Ah, então... Desenho também, né? Desenho também, então vamos começar por aí, como é que é esse workshop? Você dá esse workshop no Brasil inteiro, né? É, eu viajo não só para alguns estados aqui no Brasil, como já viajei para o exterior, e aí lá eu mostro o processo de modelagem ou digital ou tradicional ou desenho para se criar um personagem. Joia! Vocês vão ver aí no vídeo, eu vou colocar várias imagens das obras do Alex para vocês verem. E a primeira coisa que eu falo aí para a galera, olha, saca o Cinematics do World of Our Present? É Cataclismo, né? No Cataclismo aquele dragão maravilhoso, pois é, foi o Alex que bolou aquele dragão, que fez aquele dragão, a gente vai conversar, fazer umas perguntas daquele dragão doido demais, vocês já devem curtir a beça, ele trabalhou no Diablo 3, velho, que é doido demais também, ele fez lá, as esculturas lá, você fez, como é que foi esse trabalho do Diablo? É, então, você tem uma equipe, né, vários departamentos, trabalhavam departamento de modelagem, então a gente recebeu os concepts, né, do departamento de concept, e aí a gente tinha que passar aquele 2D, né, aquele desenho para o 3D, modelagem, então eu desenvolvi alguns personagens, junto com a equipe, então tem, são vários personagens no Cinematic, e aí será dividido entre os membros da equipe. Ah, legal, você lembra de algum vilão, assim, que você trabalhou, Andariel, algum monstro, assim, no... No Cinematic, eu não trabalhei em nenhum dos personagens, assim, principais. Sim. É, eu lembro que eu trabalhei em umas três criaturas, né, e então, assim, eu tô falando, são várias pessoas que trabalham. É uma equipe, né? É uma equipe. Vocês trabalham tudo junto no estúdio, assim, ou cada um na sua casa e manda? É, é. É um estúdio. É um estúdio mesmo. Eu trabalho remoto, remotamente, né, que a gente chama lá em casa, tem um estúdio, que é, né, em Los Angeles, né, na verdade, na cidade de Irvine. Irvine. É, eles têm um campus lá, que é um campus gigantesco, né, onde tem uns blocos lá, e aí eu trabalhava num bloco que era do Cinematic. Você trabalhava junto com outros artistas e escultores digitais, e pro pessoal ter uma noção, é uma ralação doida, né? É. É assim, é pauleira. É bem divertido, na verdade, né, você trabalha muito bom. Gostoso, assim, o ambiente de trabalho é gostoso. É um humor excelente, excelente mesmo. Mas, é, são muitas horas de se modelar? São, são, mas é... Tipo, prazo, tem alguma pressão? Tem, tem prazo, não, não é pra trabalhar ao lado, os prazos eram muito bons, assim. Ah, sim. Eles estavam num desenvolvimento mais lento. A Blizzard, eu acho que gosta de fazer uma coisa mais no tempo da coisa em si, né? É, exatamente, exatamente. Aham. E, só porque eu sei que o pessoal deve estar se perguntando, aquele dragão do World of Warcraft, você trabalhou a modelagem dele? Você modelou ele? Exatamente. É, eu trabalhei conjuntamente com a equipe também, como eu falei, né, que desenvolveu o dragão. Sim. É porque passa por vários processos, né? Sei. Primeiramente, tem o departamento de concept, que faz o desenho. Faz o desenho. Então, eu recebi umas duas ou três vistas do dragão. Aham. E o meu trabalho era passar pro computador, né? Aquela visão. Aquela impressão. do que tinha no desenho. Então, eu desenvolvi. Eu fiz um... Trabalhei uma semana e meia. Ó. E tirei um... Através do ZBrush, né? De formas primárias, como corpo, esfera. Aham. Transformei isso em dragão. Que depois de aprovado, ele foi, como a gente chama, feito a retopologia, ou a reconstrução. Aham. Porque o que você faz dentro dos softwares de brush, ele não é animável. Ele não é possível de ser animado. Sei, sei. Então, depois você pega esse dragão e você faz uma reconstrução, que é uma técnica que prepara esse modelo pra que ele seja animado, texturizado, pra você, no final, ser o que você vê. Pra mover, né? Pra mover. Pra mover. Aí já é uma outra galera que trabalha. É outra equipe. Então, eu fui responsável pela primeira modelagem, né? Que serviu como suporte pra equipe. E aí, depois dessa reconstrução, eles fazem alguns trabalhos, trabalham a mais, né? É como se você, digamos assim, você tem uma roupagem, né? Aham. Tem uma roupa e você quer adornar aquela roupa, né? Quer acrescentar alguma coisa pra deixar aquela roupa mais chamativa e tal. Então, assim... Mas, realmente, o processo original, eu fui responsável pelo... Por essa, pra modelagem e não... É. Pelo design, basicamente. E você usou... Quando você fez essa modelagem, você usou, tipo, referência? Pegou o crocodilo, não sei o que, pra ver? Se eu te falava a verdade, eu não usei nada. Não, você usou... Foi da sua cabeça. Ah, que legal. Legal. Eu tenho influência muito grande, né? Desde a minha infância de filmes de dinossauros. Aham. Filmes antigos da década de 50. Aí veio depois de Jurassic Park e tudo. Então, eu estudei muito dinossauro. Estudei muito, né? A anatomia de dinossauro, textura. Aham. E, assim, como é que... Quando você fala assim, estudou muito... O que é que, assim, na prática você fez? Você pegava e desenhava com calma? Referências. Fazer escultura, né? Fazer escupiva. Fazer lá as escamas, o olhinho. Então, assim, até mesmo porque o dragão lá do... Se você reparar bem no dragão, ele é um dragão interessante porque ele é um dragão que ele foi como se fosse se tivesse reconstruído, né? Uhum. Então, ele tem muitas placas de metal no corpo dele. No corpo dele, é. Então, assim, é... Então, ele não tem... Não tem aquela coisa, ele não tem... Ele tem que lembrar o réptil apesar de ser feito de metal, né? É, feito de metal. Você tem que fazer essa... Essa mistura. É. O que eu usei muito foi a construção da cabeça, né? Apesar da mandíbula dele ser totalmente de metal. Mas a parte de cima é muito parecida com a estrutura dos dinossauros, né? Uhum. A cabeça, eu lembro um pouco também. De certa forma, o... O triceratops, tudo. Certo. Então, assim, eu não sei. Hoje, se você meter um computador ou um master, eu consigo modelar um dragão, um dinossauro, sem usar referência. Sem usar referência nenhuma. Pela quantidade muito grande. De estudo que você fez, de estudo. Então, vamos ver aqui pro pessoal conhecer, porque a história do Alex é muito interessante. O Alex é de Fortaleza, né? Ele é autodidata e ele chegou a trabalhar nos maiores estúdios. Trabalhar com feras dos efeitos especiais dos Estados Unidos, do cinema. Chegou a trabalhar na Blizzard, na... Tem umas outras empresas, quais são? É, eu fiz trabalhos também pra National Geographic. Já é National Geographic. É, pra Discovery Channel, né? Uhum. E aí, como eu falei pra você, eu fiz alguns serviços freelancers também pra algumas outras empresas, mas, assim, conforme as outras empresas que eu queria trabalhar, que eu não cheguei a trabalhar, aquilo que eu tava falando pra você a princípio, né? Realmente não consegui, por causa do advento da computação gráfica. Da computação gráfica. Com surgimento da computação gráfica, né? Mas, então, eu não tive como trabalhar. Eu tive ofertas, assim, fui chamado, mas eu já tava empregado na empresa de games. Na empresa de games. Seria mais. E aí, como é que você começou lá em Fortaleza? Essa ideia, você... você tinha vontade de trabalhar com efeitos especiais, assim, em filme? É, é. Essa é a motivação? A minha influência de criança mesmo foi, adolescente, foi querer trabalhar com o que a gente chama de practical effects, né? Que seriam animatronics, maquiagem, né? Puppets, né? Marionetes e tudo. Então, eu tive uma influência muito grande isso aí. E, então, eu estudei isso aí, me preparei pra poder entrar nessa indústria, né? Tipo assim, tentando descobrir, desenvolver esse personagem. Tem algum filme na sua infância, adolescência, assim, que te... tipo assim, que você endoidou? Foi o Aliens? Foi qual? Foi ET. O ET? Ah, é. O boneco do ET te fascinou? Foi, na verdade, foi o Estopinhas. Que legal. Porque, na época, né? Eu era uma criança, de nove anos, dez anos. E havia uma total falta de informação, né? Uhum. Então, pode parecer hoje meio ridículo, entre aspas, pra algumas pessoas. Mas, mesmo assim, se fosse ET, ainda hoje, é um filme muito antigo já, né? De 82. Mas a criatura continua-se muito bem feita. É, até hoje, ela é muito bem feita. É. Quem que fez? Eu acho que é o mesmo do Yoda, não é? Não. Não, não. Quem fez foi um artista italiano chamado Carlo Rambaldi. Que é muito... Que é da mesma época, que é do Frank Oz, né? Frank Oz. Que fez o Yoda. E o Carlo Rambaldi, na mesma época dele, né? O Carlo Rambaldi, ele até chegou a ganhar o Oscar, né? Pelo ET. E o orçamento, na época, foi milionário. Então, assim, é uma criatura ainda muito bem feita. É. Então, na época que eu assisti o filme, como criança, como a gente não tinha informação nenhuma naquela época, ou tinha... Você viu o making-off, ou pro livro da arte e tudo, né? Então, você não tinha. Você tinha que desconstruir, né? É. Você tinha que fazer uma reengenharia. É. É. Então, assim... E era tão bem feito, né? Por exemplo, nossa revista, na época, tinha umas capas com ET. A iluminação muito bem feita. Que eu achei, como criança, que era uma pessoa que tinha nascido com uma uniformidade, ou coisa assim, pra você. Que era real. O meu choque foi quando eu descobri depois que não era real, que era um boneco de borracha. Ah, entendi. Aí, isso me gerou, né? A cabeça me gerou uma... Clodiu, assim. Não. Como assim? É um boneco que se movimenta, que tem centenas de movimentos, que ele consegue respirar, que ele consegue comer, né? Tem uma cena lá, tava vendo agora, eu comprei o DVD do ET. Aham. Tem uma cena aqui que ele tá comendo as coisas lá. Sensacional. Uma coisa absurda. Você vê a musculatura, tá o tempo pro dele se mexendo. Fantástico. A expressão facial dele, ele chorando, né? Então, assim, é uma coisa fenomenal. Ele respirando na inspiração, então... Eu lembro que eles falavam que eles inspiraram os olhos do Einstein. Exatamente. Deu um negócio assim, eu não sei se é mito, né? Exatamente. Verdade. Verdade. Sensacional. Mandou pro... Diz que ele ficava perturbando direto, o Karl Harbaugh, né? Aham. Oh, lembra dos olhos do Einstein. Ah, o dedo tem que lembrar o... Aham. O dedo do... O dedo do Deus na criação da Capela Cistina, né? É aquele, né? É aquele dedo assim. O dedo é ter exatamente o dedo da... Genial. Do... 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 um pouco a história do Monte Sinai os ETs são criancinhas vem a mim as criancinhas os primeiros ETs, tem dois tipos tem um de segundo grande então ele usou realmente como você falou ele usou figuras símbolos da humanidade e usou figuras, símbolos da religião para criar um ETs e aí você lá em Fontanez você começou a fazer os bonecos é, eu comecei a usar barro, até descobri que eram materiais essa foi a parte mais difícil agora é interessante assim, porque Fortaleza, o Ceará tem uma tradição grande de artesanato fortíssimo mas você você queria mexer com Hollywood, você queria mexer com efeito especial isso que eu acho fantástico você está lá nos anos 80 fazendo os bonequinhos você pegava um filme assistia várias vezes desenhava, modelava que interessante e horas e horas e horas e horas eu lembro enquanto todo mundo estava eu lembro da Copa do Mundo todo mundo estava assistindo a Copa do Mundo e eu lá no meu quarto fazendo aliens fazendo aliens fazendo lobisomem essas estátuas você tem até hoje? não, infelizmente não não, você perdeu? não, não tem eu acho que o material era muito precário precário você usava argila assim de terra mesmo eu cheguei a usar aquela argila de formiga aquela vermelha aquela vermelha que tem aqui em Minas Gerais ou só tem aqui, é o vermelhão lá também tem o vermelhão bom demais e aí como é que você foi como é que você conseguiu entrar no mercado internacional então assim foram muitos anos e como eu falei quando eu comecei a vislumbrar a possibilidade de Hollywood para trabalhar com essa parte de efeitos especiais efeitos especiais práticos como a gente chama as empresas estavam fechando tinham muitos caras ficando desempregados porque estava surgindo o advento da computação gráfica mas você foi descoberto por fórum você me falou você batia foto das suas esculturas os fóruns eram o chance tinha no momento é o Instagram é o Instagram da época então você tinha milhares de pessoas num fórum, de usuários e no meio desses usuários tinham muitos caras que trabalhavam dentro das empresas em Hollywood aí eles começaram a ver eu comecei a pegar uns contados eu já sabia quem eram os caras eu sempre pegava os filmes eu saia olhando os créditos eu olhava o nome do estúdio aí o estúdio que fez os animatrônicos aí tem o nome dos caras escutou, pintou o cara que fez o concerto agora o que pra mim é fantástico é que você foi autodidata isso pra mim é uma coisa assim de explodir cabeça porque você chegou num nível pra você ser chamado pelos caras na arte você chegou num nível profissional que provavelmente outros escultores nos Estados Unidos eles teriam escolas, mestres pra poupar tempo faz essa técnica aqui faz assim você não precisa gastar tempo com isso mas você foi totalmente por conta própria mesmo você que teve você que diz isso pra mim é muito interessante eu trabalho com escrito dou aula de escrita criativa e tal escrevo livro e tudo e eu falo muito pros meus alunos o seguinte que a primeira coisa que você tem que fazer se você quiser escrever bem é ler muito e analisar você não lê como leitor você lê como como escritor você analisa você analisa você analisa frase por frase como é que o cara faz a transição você desmiúça o texto pra você aprender como é que faz e você começa a desenvolver então pra isso você tem que desenvolver um olhar um olhar crítico então você sozinho você desenvolveu um olhar crítico você fazia a sua escultura e fazia assim ó tá uma porcaria você comparava com o que o cara tinha lá na tela do VCR do videocassete a gente tava falando exatamente isso aí na palestra agora falei exatamente isso aí como eu não tinha o professor as imagens o trabalho dos caras falavam pra mim então você sempre se comparava com os caras enquanto não tiver nesse nível eu vou continuar arramando o parâmetro que eu tinha era o seguinte eu rapidamente percebi isso aí qual é a única maneira de eu entrar nos estouros é ter o nível de trabalho igual dos caras eu fui ver quem eram os caras e aí começou na época já começou a surgir a internet né e aí eu comecei alguns sites começaram e começou as fotos e eu falei ó o nível é esse aqui se eu conseguir chegar nesse nível ninguém vai me dizer que eu não vou conseguir trabalhar eu posso até não conseguir ele não tem vaga mas se eu tiver o nível igual desses caras eu não vou levar um nome deles então você botou eles como meta é como meta e aí eu imprimia eu imprimia as imagens dava com isso dentro de ônibus eu dava parecia uma bíblia eu andava direto com esse baixo do braço e era direto aquela obsessão pra tentar alcançar o e você fazia isso você já trabalhava com a escultura na época ou você fazia isso no tempo livre que você tinha eu tinha eu já desenhava já tinha uma boa noção de desenho e tinha tinha uma aptidão pra escultura sei mas foi mais assim foi algo que eu falo aqui pro pessoal que tá fazendo aula nada que eles também não estivam fazendo a questão é que eu fui de modo fui mais obcecado em relação realmente a efetivamente fazer aquilo acontecer sei mas basicamente isso legal aí você foi fazendo 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 uma bela hora os caras começaram a falar ó cara você já tá pronto já tem a manha da anatomia já tem a manha e aí pra mim na época foi mágico assim né porque você falou Fortaleza é uma cidade muito grande e tal claro mas uma cidade precária nesse aspecto ainda mais no meio dos anos 90 ali né a gente tava muito isolado né exatamente e aí você ia falando assim internet não tinha muita internet internet pra cá e tudo e aí assim foi foi difícil assim né porque realmente eu tinha que tentar encontrar uma maneira né de fazer a coisa acontecer legal e aí atualmente vamos ver hoje em dia o que você tá trabalhando você tem a sua escola lá em Fortaleza então eu tenho a escola né hoje praticamente eu tô fazendo workshops né e você já tem aluno seu que já tá já tá trabalhando profissionalmente tem vários alunos meus que estão na indústria de games de games fazendo character modeling hoje na sua escola você dá aula também de escultura digital né as três coisas desenho tradicional e escultura tradicional você acha assim eu sei que tem várias filosofias em relação ao digital né eu sei por exemplo o Cristiano aqui na casa dos quadrinhos ele sempre fala comigo assim olha eu gosto quando o pessoal aprende as noções de desenho na mão mesmo na munheca aprende a pintar colorir e tal e depois chegar no digital que ele já chega com aquela bagagem e é mais rápido no digital você também acha que é importante mesmo coisa eu sempre falo pra eles o tradicional vai ser sempre a base se começar direto no computador é muito mais complicado é e aquela velha história né por melhor que você seja você não vai ser o Michelangelo nem o Rafael então esse negócio na arte não tem assim quanto mais o tempo passa o povo vai ficando melhor peraí você consegue fazer o que o Michelangelo faz porque se você conseguir tudo bem né então essa formação clássica você acha que vale a pena exerir você vai ter mais consistência no seu trabalho interessante e quais seriam para a gente terminar quais seriam suas dicas para quem está começando agora o pessoal assistiu esse vídeo falou assim nossa eu quero ser character model eu quero trabalhar videogame é então as minhas dicas são para quem quer realmente fazer são bem otimistas e para quem não quer realmente não tem certeza são bem assim desiste faz outra coisa é na vida você tem que ter uma dedicação muito grande então assim a única forma de você conseguir realmente efetivamente entrar é você ter uma obcecado obcecado mesmo é um mercado muito competitivo né e não é subjetivo o conhecimento então você efetivamente tem que sentar na cadeira no primeiro dia de trabalho saber modelar você não tem como como a gente fala assim como a gente é com o seu se colocado porque o amigo seu gosta não é habilidade é habilidade e velocidade também velocidade eu não sei o domínio né sim mas assim você não pode ser muito perfeccionista assim não é perfeccionista eu sei que para trabalhar para estúdio lá para fora você tem prazo você tem que saber cumprir para o prazo também se você for muito tem que ter realmente velocidade e a velocidade ela vem com uma prática com a prática com a prática você vai ganhar então assim a dica que eu dou é essa aí tem que estudar tem que saber conhecer o o básico o mercado é tem que ser anatomia anatomia os artistas que se destacam né então é basicamente isso aí é realmente como toda profissão qualquer uma ralar muito ralar muito não tem outro caminho por mais que pareça coisa ah é video game é cinema é costura não é isso é um trabalho muito qualquer isso tem que realmente tem que tem que suar tem que suar tá joia muito obrigado Alex muito obrigado mesmo beleza gente olha então essa foi a entrevista com o Alex vou botar aqui embaixo no vídeo todos os links para vocês saberem mais se quiser conhecer a escola dele lá em Fortaleza os workshops e é isso aí um grande abraço e fique ligado aqui na Casa dos Quadrinhos para mais eventos bem doidemais até o próximo Nitro Vlog galera um abraço tchau 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 tchau